Vou te mostrar onde nasce o Chui Sou pedra de pedregorio que nasceu da pedreira Uma arrecada dinamite envolvida E na brinda virei areia de pequena proporção O vento fui ao céu, o cimento do teu amor Sou tão grande como um lar na minha cela Nas curvas dos versos minha alma se deslobra O ritmo da coça nova e os sentidos desvaneceu Pedra de pedregorio tão singela e pura Uma melodia adotou minha bola e murmura Vou te mostrar o encanto de minha flana Sou a pedra de pedregorio que o teu coração adora